Nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, o distrito de Dorilândia, que faz parte do município de Sandolândia do Tocantins, se tornou um verdadeiro canteiro de obra com o início da construção de mais três salas de aula e ainda de uma nova cantina na escola municipal Pequeno Príncipe. Na oportunidade, o prefeito Radilso, secretários e vários voluntários da comunidade deram o pontapé inicial. Bastante otimista com o início das obras, o prefeito Radilso falou sobre essa ampliação que beneficiará a comunidade de Dorilândia. É um prazer e eu agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos iniciando neste dia. Esta obra que, com certeza, beneficiará tanto os pais como os alunos e toda a comunidade de Dorilândia. Foi um compromisso que nós fizemos de campanha, que hoje nós estamos iniciando. Com fé em Deus, em breve, em breve, nós estaremos inaugurando a ampliação dessa escola. Os nossos alunos terão qualidade de vida para estudar a partir de alguns meses. Estamos fazendo mais três salas para acomodar os nossos alunos. Estamos fazendo com recurso próprio, com esforço, através de mutirão, de ajuda dos funcionários da prefeitura que trabalham conosco, que estão nos ajudando. Alguns pedreiros, outros funcionários de outras pastas estão empenhados em fazer aquilo que nós proponhamos, que é a ampliação dessa escola que beneficiará o distrito da nossa Dorilândia. Além das três salas que nós vamos fazer, nós vamos fazer uma cantina completa ali, que será para o lado de lá. A gente vai estar fazendo uma cantina completa também. Quero convidar toda a comunidade da Dorilândia para participar juntamente com a gente. Você que é pedreiro, você que vê esse desenvolvimento chegando aqui, é convidado a nos ajudar. Nós vamos ganhar amadeiramento para que possa ser coberto a escola e são com parceria. Cidade pequena, recurso pouco, mas quando há parceria entre a comunidade e a força de vontade na gestão de quem está à frente do Poder Executivo, as coisas acontecem. E assim que eu penso é dessa forma. Se não temos dinheiro para empleitarmos, se não temos dinheiro para fazer a obra pagando tudo, a gente chama a comunidade e a gente entra com o material e a mão de obra e é assim que se faz as coisas. Será entregue para a população no aniversário da cidade. Será dia 20 de fevereiro ou dia 22. Confia em Deus as coisas ocorrendo, tudo bem, a gente vai entregar essa obra para a comunidade do nosso município aqui em Dorilândia. De acordo o senhor Eusébio, diretor de esporte do município, com a ajuda do povo, tudo se faz. Com a ajuda do povo, tudo se faz, viu Josemar? Isso mesmo. A gente pode concretizar, é assim, é ajudando, o povo ajudando, não é só com dinheiro público que a gente faz a obra não.